E diz qual a dificuldade de sentar e conversar O teu silêncio tá nos abaixando Só eu tô tentando nos aproximar Parece que tô sendo o último a perceber Que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me dei conta Que o seu amor esfriou É foda Seu único a continuar amando Seu único a continuar se importando Se não sou tão importante assim É foda Seu último a continuar amando Seu último a continuar se importando Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Agora eu quero chamar ele O rei da sofista Vamos para a bola Me diz, uma dificuldade pra sentar e conversar O teu silêncio tá nos afastando Só que eu tô tentando nos aproximar Será que eu sou o último a perceber Que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me der conta Que o seu amor esfriou É foda ser o último a continuar amando Ser o último a continuar amando É foda ser o último a continuar amando Seu último a continuar se importando Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Só pra te ver feliz É foda, hein? É foda, hein? É foda, hein? É foda, hein? Já pensou na situação? Você se importar com a pessoa Fazer aquela questão Ela não dá valor Ela não tá nem aí, cara Situação desse rapaz Então é melhor terminar, não é? É melhor terminar Cada um vai pro seu lado É verdade É foda É foda continuar amando sozinho É, 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 é É, tá, nós Paixão doida, meu filho